Oi, este é mais um podcast Novas Músicas na sua rádio. Aqui você fica sabendo sobre as mais importantes novidades do mundo da música. Podcast Rádio Disney, com as novidades do mundo da música. Vamos começar com o J Balvin. Ele pegou todo mundo de surpresa e lançou uma parceria com a Dua Lipa, o Bad Bunny e também o produtor musical Taine. O nome da música é On Dia One Day. Tem uma pegada pop, com um reggaeton lento e tem um clipe com uma participação muito especial da atriz espanhola Úrsula Corberó. Ela que faz a Tóquio na série La Casa de Papel. Essa também é a primeira música que a Dua Lipa participa desde o lançamento do seu último álbum, o Future Nostalgia. A Pabllo Vittar chega com seu novo single e clipe chamado Rajadão, onde ela aparece em forma de desenho animado. A canção faz parte do seu disco 111 lançado no início desse ano e essa nova música de trabalho teve uma estratégia de lançamento que chamou a atenção de muitos. A capa do single foi revelada no perfil do Twitter de uma das maiores empresas de meteorologia do Brasil, justamente pelo nome da música fazer alusão a um grande trovão que anuncia uma tempestade. Apesar de ter uma carreira recente, Pabllo já é uma das maiores artistas do país e vem cada vez mais ganhando espaço e notoriedade no mercado internacional também. Ela já foi indicada ao Grammy Latino, vai se apresentar no próximo Coachella, que deve ficar para o ano que vem, por conta do coronavírus, e também venceu a categoria de melhor artista brasileiro do último EMA. Quando a Pabllo passou pela Rádio Disney, ela comentou como se sentiu ao estar ocupando espaços tão importantes como estes no mundo da música. Foi muito incrível, não só por conta de ser uma artista que era independente e agora está numa gravadura, mas pela representatividade que traz, sabe? Se eu conseguir, todas as outras manas também conseguem. Então, girl, you can do anything, honey. A previsão do tempo diz que o céu fechou O poder da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer O DJ Khaled se uniu com o Drake E juntos trouxeram uma parceria de peso para o hip-hop em duas novas músicas para esquentar o lançamento do seu 12º álbum, que ganhou o nome de Khaled Khaled, e tá a caminho. São elas, popstar, que tem um beat mais pesado. E Greasy, essa mais lenta e com um videoclipe lançado já. DJ Khaled! Holiday é o nome da nova música do Little Mix, que ganhou um clipe bem no clima verão. Onde as integrantes aparecem vestidas como sereias. Uma curiosidade sobre essa música é que esse clipe seria gravado aqui no Brasil, quando elas vieram no início do ano se apresentar no festival. Mas por conta da pandemia, que já dava sinais, a agenda do Little Mix por aqui encurtou e o Brasil não pôde servir de cenário para essa produção. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um dos duos mais famosos do reggaeton, Zion & Linux trouxe uma nova parceria bem dançante com a Nath Natasha, chamada Temueves. Aqui o Taine também assina a produção musical e eles gravaram o clipe separadamente. O Linux em Porto Rico, Zion na Colômbia e a Nath Natasha em Miami. Quando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así, así. Quando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Assim Assim Tira-me o câmbio pra que veja como acelero Antes se a choferou de nós, outro é passageiro A perder-lo todo está disposto Por lo que veo A Marília Mendonça lançou mais uma Com Mayari Maraíza Chamada 10 de Setembro Que já ganhou um clipe também Essa música faz parte do projeto Patroas Das três cantoras Que é um álbum com 19 faixas E que está sendo liberado aos poucos Apesar da música ter sido gravada há algum tempo Os fãs da Marília Mendonça e da Mayara Estavam loucos de curiosidade pra saber Como seria uma nova música das cantoras Já que essa semana Ambas anunciaram o fim dos seus relacionamentos amorosos E a expectativa de uma sofrência pesada Tava grande Se eu não tivesse errado Demorado 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 Tanto Liguei pra te dar parabéns Quero que você Fique bem Mesmo longe de mim Mesmo assim E o seu presente é o que eu vou te falar Ninguém consegue ocupar o seu lugar Taylor Swift pegou todos de surpresa E lançou um álbum Sim, seu oitavo álbum de estúdio chamado Folklore O projeto traz 16 músicas inéditas Taylor contou que todo o álbum foi produzido remotamente E, segundo a cantora, é um álbum bem pessoal Onde ela canta sobre os seus medos, sonhos e reflexões A primeira música desse trabalho é Cardigan E o clipe mostra a Taylor passeando por vários cenários mágicos E, segundo a cantora, é um álbum de estúdio Os Rolling Stones deram de presente uma joia para quem é fã do som dos caras O nome da música é Scarlet's, de 1974, nunca lançada, hein? E tem a participação da lenda das guitarras, o Jimmy Page, do Led Zeppelin E de Rick Gretch, o baixista do Blind Fate A música faz parte do relançamento do disco Goat's Red Soup Um clássico dos Rolling Stones de 1973 E que virá em vários formatos Para quem é fã, escolher qual prefere ter Right at your front door Scarlet 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 Why are you wearing my heart On your sleeve Where it ain't supposed to be Scarlet Scarlet Com essa música incrível, encerramos as novidades da semana Não esqueça de seguir a gente aqui Compartilhar o episódio também E ativar as notificações Porque assim você fica por dentro de todos os lançamentos Com a sua Rádio Disney Podcast Rádio Disney Com as novidades do mundo da música E ativar as notificações do mundo da música Obrigado.